Dois jogadores, no caso a Borja Iglesias e também a Gianluca Mancini. Aqui a referência para o cartão de Anstantes para Karsdorff. É o primeiro jogo de sempre entre os dois emblemas, para já com vantagem do Pettis, frente à Roma. E aqui revemos mais uma vez a situação de Anstantes. Atentou a Borja Iglesias. A penetração aqui no eixo defensivo da Roma, depois a embrulhar-se com a Mancini. A Mancini estava a agarrá-lo desde o início e ele respondeu também com o Garros. Agora sim, para o Pettis Cantuã em reedição. Este é Sabali. Aí está o Senegalês. Eixo por 10. A Canales. A Colocu. Médio Costa Marfinense de 23 anos. Rui Silva. Edgar González. Victor Ruiz. A formação do Pettis orientada por Manuel de Pellegrini na segunda época consecutiva por parte do chileno no comando técnico da formação da Andaluzia aos 67 anos. Ex-técnico do West Ham, também do E-Bay Fortuna da China. E antes disso esteve também no Manchester City. Onde protagonizou duelos com José Mourinho. De resto é o City de Pellegrini. Segurou-se campeão inglês em 2013-2014. O Chelsea de José Mourinho nessa época foi terceiro classificado do campeonato inglês. O jogo ainda não aqueceu. Não aqueceu o Pettis tenta ter mais.